Santo Agostinho é um pensador, está na passagem do século IV para o século V e ele fica conhecido como o doutor da graça. Santo Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, hoje região ali da Argélia, no norte da África. Ele teve uma formação em retórica, depois foi professor, foi professor em Roma, foi professor em Milão, mas é interessante sublinhar uma questão que fazia parte do horizonte filosófico da época. Assim como hoje alguém que estuda filosofia tem uma preocupação de entender a política, a política está na moda, na época havia uma questão de fundo que pautava as discussões. Qual é a origem do mal? Na tentativa de responder essa pergunta, Agostinho, ainda jovem, ele se torna maniqueu. E o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma doutrina, uma gnose do século III e havia um grande expositor dessa teoria chamado Mani e ele defendia uma teoria materialista em que o mundo é o resultado da luta de dois princípios materiais, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então Agostinho foi maniqueísta e ele teve essa visão materialista do mundo. Porém, depois, conhecendo um pouco mais o pensamento dos neoplatônicos por meio das traduções de um sujeito chamado Mário Vitorino, Agostinho conhece um pouco melhor o pensamento de Platão. E veja, o pensamento de Platão parece que leva Santo Agostinho a se libertar dessa visão materialista do maniqueísmo e se voltar para o transcendente. Ele diz que é por meio do platonismo que ele percebe que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é eterno, que Deus é o sumo bem. É interessante que logo depois de conhecer e de ler um pouco mais sobre o platonismo, ele se converte ao cristianismo. Uma de suas grandes obras, chamada Confissões, mais precisamente no livro VIII, Agostinho faz a narrativa da sua conversão. É interessante que ele dizia, eu já sei que Deus existe, eu sei que Deus é o sumo bem, mas existe alguma coisa que impede essa tomada de decisão pela conversão e pela vida cristã. Ele dizia que não adianta saber que Deus existe, é preciso que haja uma conversão da vontade. Ele via a sua vontade como algo corrompido. Bom, é interessante que no livro VIII das Confissões, em um dado momento, ele está numa casa, nos jardins de uma casa, e ele começa a chorar, a perceber a sua fragilidade, a sua miséria, a sua distância de Deus, e aí há uma espécie de intervenção de Deus. Intervenção de Deus porque justamente Agostinho chorava, porque ele não via que ele conseguiria, de forma autônoma, transformar a sua vida. Parece que há uma transformação que vem de fora para dentro, e essa ação ele interpreta como a ação de Deus na sua vida. Veja que esse fato, essa conversão, ela vai ficar marcada em toda a sua obra. É interessante que anos depois, já como bispo da cidade de Ipona, ele se depara com um sujeito chamado Pelágio, e que apresentava uma teoria que ele fica um pouco desconfiado. Pelágio era um homem muito religioso, e ele dizia que o pecado original só vale para Adão. O pecado original não foi capaz de macular toda a humanidade. Então, se o pecado original, o pecado de Adão, ele não passa de pai para filho, Então, isso significa que todos os homens possuem um livre-arbítrio flexível para fazer o bem e para fazer o mal. Para Pelágio, a graça é intrínseca à natureza humana. Portanto, é da responsabilidade do homem usar bem do seu livre-arbítrio. A gente vê que o Pelágio tinha uma proposta muito interessante, Porém, colocava o homem no centro do processo salvífico. A graça já foi dada pelo nascimento. O pecado de Adão não feriu a minha capacidade de decidir entre o bem e o mal. Pelágio atribuia ao homem a responsabilidade da boa ação, da ação moral e, por conseguinte, a salvação. Agostinho, ele desconfia dessa teoria. Para Agostinho, o pecado de Adão, ele foi transmitido a toda a raça humana de forma atávica, de pai para filho. Diante disso, o homem possui uma vontade corrompida. O seu livre-arbítrio, depois da queda de Adão, não é mais flexível ao bem e ao mal. A vontade humana é corrompida. Para Agostinho, há uma necessidade de uma intervenção de Deus, uma intervenção que vem de fora. Então, nesse caso, Deus daria a graça. E quando Deus dá a graça, o homem faz o bem. É nesse sentido que Agostinho coloca Deus no centro do processo salvífico e o homem na periferia. A salvação depende da graça. A salvação depende de Deus e Deus concede a graça para quem ele quiser. É interessante que ele defende uma teoria, que é a teoria da predestinação. Ele diz que a predestinação é uma preparação para a graça. O que seria isso? A predestinação é a previsão que Deus tinha, não das boas ações do homem, mas da ação que o próprio Deus faria, escolhendo alguns para ministrar a sua graça. Esses estariam salvos. É interessante que há passagens nas Escrituras, na qual Paulo, por exemplo, fala que a todos foi dada a salvação. Agostinho entende esse todos, entre aspas, porque ele diz o seguinte, esses todos não significa necessariamente todos os homens. Ele traz uma metáfora muito sugestiva. Ele diz o seguinte, imagine um professor de retórica numa cidade pequena. Esse professor ensina a todos retórica? Isso significa que esse professor ensina a retórica a toda a cidade ou a todos aqueles que aprendem retórica? Ou seja, alguns alunos. Para Agostinho, esse todos significa alguns. Então, veja, Cristo morreu para todos, Deus quer salvar a todos. Quem são esses todos? Todos são aqueles que Deus quer salvar. São aqueles alguns que Deus quer salvar. Nesse sentido, o que Agostinho faz é enfatizar que a graça, ela é dada de graça. O homem não é salvo por nenhum merecimento. Não adianta ninguém levantar uma credencial moral e dizer assim para Deus, eu mereço ser salvo. Diante de Deus, ninguém é justo. Veja, esse Deus do Agostinho não é um Deus democrático. É um Deus que salva quem ele quer, quando ele quer, justamente porque ele é justo e misericordioso. O que eu acho interessante nessa doutrina é que descentraliza o ego narcísico do homem. Nesse sentido, eu acho que é uma teoria importante para a gente aprender e entender um pouquinho para pensar o próprio cotidiano. Muita gente entende, por vezes, a espiritualidade como uma espécie de conjunto de gavetas no qual eu olho as inúmeras religiões e retiro delas aquilo que me convém. Então, veja, não há uma mudança, não há uma transformação. Eu trago da religião aquilo que me convém. Eu trago da religião aquilo que eu acho que é favorável. Então, mais uma vez, veja, o homem se coloca no centro e, veja, Deus fica na periferia. Então, essa espiritualidade de gaveta nada mais é do que uma forma de pelagianismo no contemporâneo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti